Olá, meu nome é Larissa e sou aqui da Gravidicas Store, uma loja especializada em produtos infantis. E o vídeo de hoje é sobre dicas de produtos para você presentear aquela amiga gravidinha. Eu vou falar um pouquinho de alguns produtos que tem um ótimo custo-benefício que toda gravidinha vai amar ganhar. Começando com o álbum do bebê. Gente, não tem coisa mais gostosa do que você apresentar para o seu filho quando estiver grandinho toda a recordação desde quando você descobriu que estava gravidinha dele. Esse álbum do bebê registra os três primeiros anos da criança. Então aqui você coloca a foto da criança antes de você nascer. Aqui você registra a primeira palavra, quando começou a sentar, a andar. Aqui você coloca o peso, a altura, a cor dos olhos, cabelo. O nome do médico é um álbum, gente, completinho. Uma excelente recordação. E as bonecas Me Too, que é uma queridinha. Toda mamãe adora colocar no quartinho do bebê para decorar. Então nós temos aqui modelos de animais e a bonequinha Angela. Essa é uma caixinha de música que a Kiko elaborou para dar de presente mesmo. Olhem que graça. Aqui você prende no carrinho, no berço, no bebê conforto. Basta a criança puxar e ela toca a música. E claro que não poderia faltar a coleção da girafinha Sofia, aquela girafa francesa mais conhecida. Bom, temos aqui opções do mordedor da girafinha com aro. Isso ajuda muito no momento da dentição. Ela tem diversas ranhuras que ajudam na hora da coceira da gengiva. Então é um ótimo presente. E temos esse outro modelo da coleção Vanilla. É um modelo menor, tá? Que possui esse aro também para ajudar quando está formando os dentinhos, aliviar a coceira e a irritabilidade. Outro item bem legal são esses modelos de brinquedos. É um grande aliado para o momento do passeio. Esse aqui em específico, ele você pode prender no carrinho, no bebê conforto, ajuda a distrair a criança e também possui mordedores. Os bebês adoram. Olhem essa opção de presente que graça. É um ursinho que é uma luminária, uma luz bem suave. Então pode deixar dentro do berço do bebê ou no quartinho. Além de iluminar, também ajuda na decoração. E agora vou dar dicas de três produtos que eu gosto muito. Que são as luminárias que possuem ruído branco. Para quem não sabe, o ruído branco ele faz o som semelhante de dentro do barulho do útero. Os bebês, por incrível que pareça, eles não gostam de silêncio. Então o barulho do ruído branco ajuda a acalmar os bebês. Então vou dar dicas de três produtos. Que no caso é essa luminária, que possui projetor de luz. Também possui melodias. Esse, que é o Egg, também projeta a luz e possui a luminária. E esse daqui é um modelo portátil. Possui luminária e o ruído branco também. Permite você utilizar preso no carrinho, no bebê conforto. Isso ajuda durante o passeio você prologar o soninho do bebê. Agora vou falar de dois produtos que eu acho que é uma recordação linda. Tanto para você, quanto para a pessoa que será presenteada. Esse aqui é um quadro. Que inclusive você pode utilizar na maternidade. Ele acompanha uma massinha pronta para modelar. E inclusive já vem com um rolinho, é bem prático para utilizar. Então você prepara a massinha, coloca a mãozinha ou o pezinho do bebê. E pode pendurar no quartinho para uma linda recordação. Esse outro com a mesma proposta de recordação. O que difere? Que ao invés de ter a massinha, ele permite você pintar a mãozinha ou o pezinho do bebê. Lembrando gente, tudo testado, anti-alérgico. E essas são algumas opções de presente. Entre muitas outras que nós temos disponível na nossa loja física e no nosso site. Lembrando, caso você venha na nossa loja física, temos consultoras. Que analisem o perfil, a sua expectativa, o seu orçamento. Para você presentear aquela pessoa tão especial. Mas caso você não consiga vir na nossa loja física, fique tranquila. Na descrição nós temos o número do WhatsApp das nossas consultoras. Que poderão te auxiliar. Todos esses produtos apresentados, o link consta na descrição. E se você gostou do vídeo de hoje, dê um like. Se inscreva no nosso canal para ficar por dentro de todas as novidades. Siga a nossa rede social e acesse o nosso site.